Amores, como estão vocês, gente? Tentei gravar ao vivo pra vocês desde cedo, mas nada de conseguir. Ah, mas eu vim aqui, gente, agradecer a vocês. Eu tô da borrada, mas é assim mesmo. São 30 mil inscritos. Nossa, é um sonho. Ai, eu só queria compartilhar, né? Minha experiência chega assim, ninguém nunca ia se interessar. Ai, hoje aqui, 30 mil inscritos. E eu acredito que vai vir muito mais. Que Deus abençoe todos vocês poderosamente. É um prazer compartilhar minha experiência com vocês. É um prazer ver vocês sendo abençoados através das minhas experiências. E eu quero dizer que eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. E que vocês tenham aí um negócio de sucesso, cheios de bênçãos, tá? Que vocês venham crescer muito. Eu aprendo muito com vocês. E é um prazer, gente. Obrigado a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Obrigado a todos vocês que compartilharam meus vídeos. Vocês que compraram a Point Mini, né? Pra abençoar a venda aí do negócio de vocês. Obrigado por cada carinho. Obrigado por comprarem na minha loja Natura. Por estar me abençoando, assistindo as propagandas aí, né? Que o YouTube não tá pagando a gente como deveria, né? Mas eu tô muito feliz e vim aqui compartilhar isso com vocês, tá? Muito feliz. Desde cedo que eu queria fazer esse vídeo, mas nada de conseguir. E eu vim agradecer, gente. Obrigado de coração, de coração, tá? E é isso aí. Beijão e tchau, tchau. 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 Tchau.